Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês. Na verdade, hoje é domingo, domingo de Páscoa. Nós hoje vamos almoçar fora por aqui. O marido tá ali já esperando, esperando. Na verdade, Rian também tá por aqui, vamos todos, mas eu estou, eles estão me esperando, por quê? Eu esqueci, era pra eu ter feito mais cedo, confesso. Mas sabe quando você... Aí eu falei, mas gente, cadê minha mousse de maracujá que eu ia fazer? Mas como é tudo muito rapidinho, né? Falei, ah, vou fazer e já levo pronta, né? Pra nós almoçarmos por lá, almoçar não, né? Comer de sobremesa, que hoje nós vamos almoçar lá na Dani. Ela falou, mãe, o almoço hoje é por aqui. Então, eu já levantei, fiquei fazendo umas outras coisinhas. Quando eu vi, falei, ah, minha mousse, né? Mas eu vou fazer aqui bem rapidinho, mostrar pra vocês. Faço também do jeito tão simplesinho, sabe? Mas fica bom. E é isso, feliz Páscoa pra cada um de vocês, tá bom? Que o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente não esqueçamos nunca, né? Que a ressurreição de Cristo esteja sempre presente na nossa vida, na nossa família, enfim, né? Deus abençoe cada um de vocês e uma feliz Páscoa pra cada um de vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu já estou fazendo. Já até piquei ali o chocolate, que a mão aqui, ó, sujo de chocolate. Mari tá sentado aqui, esperando. Bom dia, amor. Bom dia, minha mãe. Bom dia, gente. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E é isso aqui, olha, mostrar pra vocês. Eu já piquei, tá vendo, ó, o chocolate. Eu tô usando esse aqui, ó, meio amargo, né? Que vocês viram aquele dia que eu comprei. Peguei dois, assim, olha. Isso aqui é a barra de um quilo. Peraí que eu vou negociar aqui. Peguei dois desse aqui, tá vendo, ó? Dois quadradinhos. Coloquei aqui. Vou derreter bem devagar, né? De 30 em 30 segundos. Pra poder colocar o creme de leite pra fazer essa ganache. Eu já vou deixar reservada. Pronto, gente, olha. Já, ó, moleceu aqui. Mas aí você vai mexendo. E ele acaba de derreter aqui no próprio calor, né? O chocolate derrete muito fácil. Aí, o creme de leite tá na temperatura ambiente. Misturando aqui, porque aqui caiu, limpou, né? Ó, uma caixinha de creme de leite. Vou colocando aqui aos poucos e mexendo. Ixi, é bom ter alguém pra ir colocando e outro mexendo, porque endurece. A princípio, ele tem essa reação, né? Depois, ele vai... É... Ficando na consistência certa. Essa espátula é seca, não é? Emborrachadinha. Bom, emborrachadinha. Arrapar bem aqui os piradinhos. Acabar de colocar o resto e vou continuar mexendo. E, geralmente, essa quantidade de chocolate é pra uma caixinha de creme de leite. Então... Quando dá um brilho, eu já fico feliz. Aí, já não... Não fica ruim, né? Ó, como tá brilhando. Agora, eu vou mexer aqui mais um pouquinho e pronto. Vou deixar ele na geladeira, enquanto eu faço a mousse. A mousse, o mousse, não sei se é masculino ou feminino. Aí, deve ser mousse. Mousse é feminino ou masculino, amor? Mousse. Pergunta aí pro Google. Mousse! É feminino ou masculino? Você vai falar a mousse ou o mousse? Feminino, gente. Então, é a mousse de... A mousse de maracujá, no caso, que eu tô fazendo. Eu sempre ficava na dúvida, né? Se é o mousse ou é a mousse. É substantivo feminino. Olha o maracujá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, não vou bater todo, não. Vocês viram, né? Tem assim... Não me lembro quantos eram mais, mas tem muito maracujá aqui. Então, eu vou colocar na xícara pra vocês terem uma noção. Porque assim, né? Fica vago. Mas, isso daqui também é só uma referência. Por quê? Às vezes eu coloco uma determinada quantidade. Que eu vou fazer só com uma caixinha de creme de leite. E uma de leite condensado. Ó. Aí eu deixo... Coloco aí. Experimento também, né? Se tiver aquele sabor, sabe? No ponto que a gente quer. Ok. Colocar uma xícara cheia aqui. E vou colocar mais um pouquinho. Pra eu tirar da semente, né? Que eu vou querer só o caldinho. Esse aqui eu vou deixar ali na geladeira. Caso precise. Pra completar. Agora eu vou tampar aqui. E vou bater no modo pulsar do liquidificador. Que quebra menos os carocinhos. Fica melhor pra peneirar. Olha. Esse daqui quebrou bastante também os carocinhos, gente. Mas não tem problema não. Passar aqui, olha. Só o suquinho mesmo do maracujá. Eu não coloco água não, sabe? É só o maracujá mesmo. Vou passando a colher aqui. Até tirar todo esse... Tá vendo? Olha, gente. Passou tudo. Tá vendo? Fica bem limpinho aqui os carocinhos. Agora sim. O que que eu vou fazer? Ó. Eu vou tirar. Só pouquíssimas. Vou pegar o... Esse daqui. Olha que quantidade que deu. Tá vendo? Vou colocar na xícara. Só pra eu ter uma noção. Mais ou menos da quantidade. Olha. Vou colocar aqui que se derramar, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a princípio. Uma xícara assim. Tá vendo? Cheia. Deixei um restinho aqui. Caso precise, eu vou acrescentando. Depois que eu bater o leite condensado e o creme de leite. Vou colocar só uma de cada. Já deixei, inclusive. Deixei ali no congelador um pouquinho enquanto eu tava fazendo o ganache. Mas... Eu nunca lembro de deixar. Mas é bom, né? Fazer gelado. Já sai a mousse gelada. Se você deixar o leite condensado e o creme de leite. O maracujá gelando. Já sai tudo geladinho, né? Mas... Devia ter colocado ontem na geladeira. Ó. Jogar aqui. Eu disse, né? Vou fazer só com uma. Uma caixinha de cada. Agora, ó. Vou usar também. Esse aqui, da Piracanjuba. Vou colocar uma caixinha também. Agora sim, vou bater, ó. Maracujá, leite condensado e creme de leite. Olha, gente. Ficou com essa consistência, olha. Tá vendo? Acabei colocando o restante do maracujá. Por quê? Como eu vou colocar também o ganache. Mais azedinho, né? Achei que ia ficar melhor. Porque esse maracujá não tava muito azedo, não. Tava... É, maracujá azedo, pela lógica, né? Porém, ele tava meio... Ah, vocês vão me entender, né? Não tava muito azedo. Olha só. Não sei se ficou mole, será? Acabei de bater. Eu vou agora, ó. Arrapar tudo aqui. Bom, gente. Só que eu fiz uma coisa... Que... Errada, né? Era pra eu ter colocado o ganache no fundo. Porque esse aqui, ó. Ele é mais pesado. Então, a lógica é essa, né? Colocar esse aqui no fundo. Olha como a consistência que ele já tava. Eu deveria ter colocado ele direto aqui nessa travessa já. Onde eu ia colocar o ganache. Nem toda voada. Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar ele aqui agora, ó. Tá com a consistência, ó. Super boa. Ficou ótimo. Aí, arrapar tudo aqui. Porque o... A mousse é pra colocar por cima do ganache, né? Se eu colocar esse ganache aqui em cima da mousse, ele vai descer todo. Fica todo misturado. Pela lógica, né? Ele é mais pesado. Então, bora espalhar esse aqui. Fazer nas travessinhas também de sobremesa, sabe? Individual. Fica uma gracinha e fica bom também. Porém, como eu vou levar lá pra dano, né? Então, tô fazendo já nessa grande. Ó, tirei a mousse de maracujá e nem lavei, ó. Só tirei mesmo. Tem problema, né? Acabei de colocar. Agora sim, vamos vir com esse daqui em cima. Tá vendo? Olha. Que maravilha! Já tava mais consistente também na hora que eu tirei. E prontinho. A mousse de maracujá. Já estamos por aqui. Já chegamos. Já faz um tempinho. Ó, vamos almoçar já, gente. Já chegamos. O almoço já tava praticamente pronto. Né? Não, enfatou. Só piquei a couve. Aí agora já vamos todo mundo servir, né? É, porque fica mais fininho que a gente... Já. Porque a gente come crua, né? Então fica mais fininha, fica mais gostosa. E já tá tudo certinho aqui. Bora comer já. Mesinha já tá aqui. Tô por aqui brincando com o Lourenço. De carrinho. Porque o coelhinho hoje passou por aqui, né, neném? Ave Maria. O coelhinho passou por aqui hoje? Ah, porque você tá pisando descalço nas pedras. Tem que pegar o chinelinho. Venha cá. Vamos pegar o chinelo primeiro. Ai, mas não sai não, gente. Olha. As pedrinhas no pé dele. Vamos pegar o chinelinho? Ai. Vamos pegar o chinelinho. Vamos pegar o chinelinho. Olha. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas ainda mais que eu não levo tripé, o telefone é ruim, não dá pra colocar em qualquer lugar posicionado, né? Digamos assim. E é isso, mas passamos um domingo super agradável, em família, uma feijoada. Com certeza vocês já viram, né? Lá no canal da Dani. Vai lá pra vocês verem que eu acho que o G gravou tudo lá no canal dela, viu? Porque, olha, eu falei mesmo lá na hora que a gente tava almoçando. Caramba, muito melhor que a minha feijoada, a feijoada dele. Perguntei pra ele que foi. Qual foi o segredinho que ele colocou, disse ele, que não colocou segredinho, nada especial, não. Falei, ah, não. Mas sabe assim, nossa, tava muito boa a feijoada. Falei, caramba, tá melhor que a minha feijoada. Muito gostosa mesmo. Tempero, sabe? Tava tudo assim, no ponto. Falei, caraca. Eu, eles achavam que a minha feijoada era boa, mas eu achei a dele ontem. Me surpreendeu de verdade. Se você não viu o vídeo, vai lá no canal da Dani ver como foi que ele fez. Que até eu vou ver o passo a passo desse vídeo. Pra ver se eu descubro, né? Onde que tava ali aquele, sabe? Brincadeiras à parte, mas... Realmente, tava muito gostosa a feijoada. Eu não repito comida, eu repeti a feijoada ontem. Só pra vocês terem noção, né? De tão gostosa que tava. Mas enfim, passamos um dia muito agradável, graças a Deus, né? E aí, bora. Bola pra frente agora. Já chegamos. Aí também nós já viemos de tardinha. E ficou chovendo, vocês acreditam? Começou a chover. Deu uma chuvinha bem gostosa, significativa, sabe? Então, o ar tá até mais gostoso pra respirar por aqui. Graças a Deus. E já levantei hoje. Já fiz um monte de coisinhas. E aí, falei, ah, vou compartilhar, né? Um pouquinho aqui com as meninas do que eu tô fazendo. Nada assim de super extraordinário. Mas tô fazendo coisas importantes, né? Que eu falo assim que, né? Cuidando da nossa casa também. É muito importante. Graças a Deus. Sempre por ter nosso cantinho, né? Pra cuidar. Então, é isso, né? Às vezes a gente fica meio desanimado, assim. Ah, de novo, não pra casa. De novo isso, de novo aquilo. Mas é normal, né? Porque se a gente usa, se tem vida no ambiente, sempre suja. Porque mesmo se você fechar a porta, deixar tudo limpinho, ficar uns... Qualquer tanto de dia fora, quando você volta, tá empoeirado, né? Suja-se mesmo. É muito melhor sujar com a gente usando, usufruindo. E, com certeza, muita gente, né? Que a gente... Eu penso assim, ah, tem tanta gente que às vezes queria, né? Só ter um cantinho pra chamar de seu, pra cuidar. E aí, graças a Deus, a gente tem. A gente tem que dar valor, né? Cuidar do nosso cantinho. E agora, já guardei umas roupas, né? Que tava lá fora, que eu tinha lavado, recolhi, guardei. Tudo no seu devido lugar, já. Eu vou dar uma ajeitada aqui, também, que tá sujo, sabe? Tá precisando de passar aquele pano bem caprichado. Acho que eu vou aproveitar pra fazer isso hoje, né? Que aí já fica mais uns dias limpo. Agora, aqui na cozinha, também tá sujo, sabe? Bagunçado, também. Que tá bem assim, sabe? Não aparece, mas, ó... Só aqui pelo fogão, tá vendo? Não tá sujo, assim, mas tá, tipo, ó... Pó, né? Coisinhas de comida. Umas louças aqui pra guardar. Baguncinha básica ali. A maioria tá limpa, ó. Só tirar mesmo tudo dali, tá vendo? Muita coisa limpa pra guardar. E é isso. Depois eu ainda vou ver o que eu vou fazer de almoço. Acabei não fazendo nada até agora. Ia limpar pra lá, não limpei. Mas, o que eu vou fazer? Vou fazer o almoço, porque, né? Já tá tarde, gente. Duas horas da tarde já. Tava fazendo uns negócios ali na internet, que me tomou muito tempo. Nossa, Deus. Não dá, sabe? Ah, Maria, a gente pega o telefone pra fazer uma coisinha. Demora um ano. Mas, bora. Vou fazer, inclusive, esse giló aqui, ó. Faz tempo que eu tinha comprado. Ele durou bastante, viu? Tempinho já que eu comprei. Ele tava ali na geladeira. E eu não fiz. Vou fazer. Coloquei aqui uma água pra ferver. Que eu vou fazer um macarrão também. E tirei pra fazer bife de fígado. E também vou fazer arroz. Que não temos nada de arroz. Tem feijão refugado. Mas arroz não tem. Vou fazer aqui, uma vez, um arrozinho. Já torrando aqui o arrozinho. Esquentando a água, né? Pra eu colocar aqui. Agora aqui também. Já coloquei o macarrão. Olha. Só no sal. Água quente, né? E sal. Agora tem que ficar... Eita! Baçou. Mexendo assim ele. Pra ele cozinhar soltinho, sabe? Não ficar tudo grudado. Aí já vou lá cortar o giló. Pra refogar também. Amidinha bem rapidinha. Simples, né? Mas bem gostosa também. Tô esquentando a água pra colocar no arroz. Pronto. Arrozinho refogado. Aqui a porfinho tá pronto. Pronto. Já vou cortar aqui. Vou cortar ele aqui na água. Depois eu só refogo isso aqui. Só um sustinho, né? Tô pronto. Super rapidinho. Cortar assim mesmo. Bem grosseiro. Com casca e tudo mesmo. Vou fazer separado, né? Porque o fígado... Eu faço o bife só na hora mesmo, assim. Enquanto o marido tá trabalhando, né? Ainda tá fazendo serviço fora. Na hora que eu voltar pra que for comer, assim que eu chegar eu coloco o bife de fígado. Que é aquele negócio que eu falo pra vocês, né? Faço daquele jeito que todo mundo aqui em casa gosta assim. Então é só mesmo grelhar, temperar direitinho. Grelhar ele na panela super rapidinho. Coloca uma cebola e pronto. Então... Daqui eu vou deixar refogadinho. Separado. Em vez de fazer giló com fígado. Ou fígado com giló, né? Bom, gente. Peguei aqui um pedacinho assim, ó. Essa linguiça tá até congelada. Porque eu prefiro sempre guardar no congelador, gente. Por quê? Ó. Ela é uma linguiça defumada. Mas a gente deixa ali embaixo na geladeira. Não sei. Não dura, né? Dependendo do tempo que ficar ali, ela fica melando. Então... Eu prefiro sempre comprar e deixar guardado congelado. Ali fica um tempo que, né? Às vezes demora mais pra usar. Não tem problema. Tá congelado. Quando você tira, tá intacta. Aí tirei esse pedaço aqui. Por quê? Resolvi fazer esse macarrão com molho shoyu. Aí se tivesse bacon, né? Tá vendo? Por que eu gosto de deixar congelado? Que às vezes, né? Não tem por que. Às vezes você deixa embaixo mela. Porque se tivesse bacon, eu ia colocar só uns pedacinhos de bacon. Só pra dar um saborzinho. Mas como não tem, já vou ralar essa linguiça aqui. Já descasquei algumas daquelas cebolinhas roxas. Quando eu comprei ainda naquele supermercado. Quando eu tava indo lá pra roça. Mas estão durando até hoje, gente. Olha, fora da geladeira. Tá aqui, ó. Dentro dessa sacolinha. Estão ainda intactas. Eu vou cortar assim, ó. Tá vendo? Nesse sentido, assim, que fica aparecendo. Vou colocar bastante cebola. E essa linguiça, eu vou dar uma ralada. E já vou lá prontar esse macarrão. Fazer um macarrãozinho bem gostoso. Diferente. Sem molho de tomate. Faz tempo que eu não faço, né? Com molho shoyu. Pronto. Olha, calabresa ralada. Eu ralei nesse lado aqui. Olha, do ralo. Deixa eu pegar. Nesse lado, tá vendo? Fica melhor. Agora já vou colocar aqui. No fogo. A princípio, sem gordura. Porque, ó. Não sei, né? Se ela vai soltar gordura. Vou deixar dar uma fritadinha. Pra eu ver. Como que vai ser, né? Se vai sair muita gordura. Se não. Eu já vou finalizar aqui esse macarrão. Pronto, gente. Já tá por aqui. Ó. Não tava soltando gordura. Joguei um filetinho só de óleo lá. Agora sim. Tá. Vou deixar fritar até secar não, sabe? Só dar uma... Mais ou menos aqui assim. Aí já vou vir colocar. Porque senão se ficar fritando demais também, além de sumir, né? Ainda fica muito seca. Já peguei o tempero aqui, olha. Tempero em caseiro. Vou jogar um pouco aqui. Na... Opa. Junto com a melissa. E já vou colocar também um pouco aqui. Pra refogar o... O giló. Deixar aqui, esse tempero dar uma fritadinha. Pra eu já finalizar o macarrão. Que a pouquinho eu jogo a cebola também, pra ela dar uma murchada. Hum, cheirinho bom. Prontinho. Já vou colocar o giló aqui. Já vou jogar a cebola agora aqui nesse... Junto com a melissa. Ó. Vou deixar essa cebola só dar uma leve murchada. Já vou pegar o molho shoyu. Eu já ir finalizando aqui. Esse aqui... Eu já vou... Colocar... Um pouquinho de sal. Bem pouquinho mesmo. Tá bom. E vou tampar. Deixar aqui abafado. Pra ele cozinhar, né? E agora vamos finalizar aqui... O... O macarrão. Jogar meio... Cubinho assim, ó. De caldo de bacon aqui no macarrão. E só porque eu dei o molho shoyu. Já tem sal. Aliás, olha só. Tem só um restinho, vocês acreditam? Que isso daqui é o shoyu, tá bom? Eu nunca fiz com molho inglês. Eu sempre faço com esse. Esse aqui eu acho que ele é mais... É... Mais forte, digamos assim, né? Mais apurado. Já vamos começar a colocar o macarrão pra envolver, né? Pouquíssimo shoyu. Achei que tinha mais. Desligar já o fogo. E, ó... Colocar aqui. Colocar tudo. Colocar mais um pouco de shoyu. Colocar tudo, porque... Acabou. Só tem o restinho. Então, foi. Agora, bora envolver. Vou arredar pra cá. Deixar aqui mais fácil pra eu mexer, ó. Agora, só envolver aqui o macarrão na linguiça ralada. Cebola. Preciso de panelas. Bem assim, gente, ó. Aberta, sabe? Eu gosto de mexer minhas comidas nas panelas bem largas. Quando eu for comprar a panela agora. Tipo aquelas frigideironas assim, ó. Com tampa. Eu vou comprar pelo menos uma. Aquela outra minha preta, ela é ótima. Mas eu não gosto porque eu não tenho tampa. Vou comprar uma boa. Pra mexer assim as coisas, ó. Não fica tudo embolado, né? Uma boa panela. Bem larga. Olha só, gente. Como que tá ficando bonito. Aí tem que envolver bem assim toda a linguiça, né? Quando ficar um monte de linguiças fora do macarrão. Porque ele pega e adere bem aqui os sabores da linguiça com cebola. Aqui, o giló já ficou pronto, gente. Olha, desliguei. Olha isso aqui. Ficou ainda com uma agulha ali no fundo. Aí não tem problema, ó. Deixar aqui. Pra quem gosta de giló, gente. Está tão bom. Olha isso aqui. Delícia. Só deixar aqui tampadinho. Agora aqui o macarrão. Vou colocar uma cebolinha nele. Que tem cebolinha picadinha. Olha aqui. Só jogar assim. E pronto, gente. Macarrãozinho. No jeito. Olha isso aqui. Hum, delícia, né? E já experimentei, viu? Tá? Uma delícia. O bom assim, ó. Que eu falo pra vocês. Da linguiça ralada. Olha aqui. Tudo que você pega, vem junto. É, tudo junto, sabe? Não fica aqui esse pedacinho. Que aí você pega o macarrão. Ali, esse pedacinho de linguiça não vem. Aqui não, ó. Você consegue pegar tudo. E sentir todos os sabores, né? Então, delícia. Macarrãozinho pronto. Aqui, o arrozinho. Olha. Prontinho, gente, ó. Fresquinho. Bem assim, tá vendo? Soltinho, olha. Deixar aqui tampado. Porque agora eu vou lavar essas loucinhas todas aqui. Eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Quando você põe as mãos em mim, eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Eu não sei o que você faz para mim, mas eu sinto que eu estou em cima do céu. Quando você põe as mãos em mim, eu sei que vai ser o que você faz para mim. Tudo limpinho aqui, né? Na pia. Aproveitei e já temperei. Ó, vou deixar lá na geladeira o bife de fígado, tá vendo? Coloquei um pouquinho de sal, tempero. Vou deixar na geladeira. Na hora que o marido chegar, eu faço para a gente almoçar. Não falei com vocês disso aqui, né? Não sei, acho que vocês devem ter visto na hora que eu estava recolhendo a roupa. Gente, vocês acreditam que fiz um corte? Olha só o tamanho. Coloquei esse aqui para ver se fecha, porque estava aberto assim, sabe? Um corte lá na gaveta daquele móvel do meu banheiro. Vocês acreditam? Passei assim, ó. Que lá é aquela gaveta que tem aquele ferro. Vou lá mostrar para vocês. A gaveta estava meio aberta, eu passei a perna. Nossa, mas foi um corte. Foi super fundo. Um do pior, que ainda, ó, olhando assim, ainda está sangrando. Vocês acreditam? E desde cedo. E aí, eu acho que eu... Ah, tá. Vou tirar e vou colocar outro. Por quê? Eu estou colocando... Fechei assim, ó, com a mão. E coloquei. Porque estava... Um negoção assim, sabe? Aberto assim, ó. Senão vai ficar uma mega cicatriz, né? Na hora que cicatrizar, vou tirar, vou limpar. E vou colocar outro, assim, ó. Você segura assim, de modo que fica fechadinho, sabe? E coloca um espaladrapo para segurar. Que aí a cicatriz fica menor, né? Foi bem nesse aqui, ó. Ele é tipo, ó, um alumínio. Gente, mas passou aqui assim, ó. Então, depois eu vou pedir ao meu marido para ele lixar essa ponta aqui. Olha só, tá vendo? Meu dedo, ó. Pedi para ele lixar isso aqui para mim. Porque, caramba, não tinha nem me dado conta. Mas ela estava bem assim, ó. Exatamente assim. Eu coloquei a perna aqui para passar um creme. Quando eu voltei a perna, nó. Saiu rasgando isso aqui. Aí ele passa uma ferramenta dele lá de lixar aqui, ó. Para dar uma quebrada, né? Na quina. Caramba. Não é até acontecer, né? Para a gente se ligar nesses detalhes. Olha só. Tamanho do corte. E foi profundo aqui assim, tá vendo? Aí eu vou ter que limpar agora. E para colocar de novo o espaladrapo. Fechando assim, olha. Pera aí. Que ser de um jeito assim, tá vendo? E colar o espaladrapo. Para ver se cicatriza mais fechadinho possível, né? Que ser de um jeito assim, tá vendo? Que ser de um jeito assim, tá vendo? E aí Que ser de um jeito assim, tá vendo? Tchau, tchau.